Primeira emissão do São Paulo Fashion Week, 20 anos, edição de inverno. A São Paulo Fashion Week vai começar com o desfile de Alexandre Reis de Covid no centro da cidade. Vicky, que saudade de tudo. Tá faltando você aqui, meu irmão. Tô morrendo de saudade mesmo. Olha o recadinho da Thaís. Olha, eu entrei aqui na prefeitura de São Paulo. Aqui vai ser a Passarela, onde vai acontecer daqui a pouco o desfile do Reis de Covid. Olha a Maria Eugênia, adotada da MTV. Eu adoro o programa dela. Na cadeira tem uma pastinha com a descrição do look de todos os modelos do desfile. A CIDADE NO BRASIL Vai rolar um brinde agora após o desfile do Reis de Covid. Por hoje é só. Amanhã tem muito mais. Continue conectado no site Finissimo. A CIDADE NO BRASIL